Você já viu alguém com essa postura aqui? O nome desse desvio postural é cabeça anteriorizada ou cabeça anterior. Normalmente, quem tem essa postura sente muitas dores no pescoço, na cabeça, nos ombros, no aumento de tensão, acúmulo de tensão, no trapézio ou na musculatura geral do ombro e pescoço e ainda dores na região entre as escápulas, ou seja, bem no meio das costas. E o interessante é que, como a maioria dos desvios posturais, quem tem a cabeça anteriorizada não consegue corrigir de forma adequada. Fica meio que uma gangorra, um cabo de guerra, mais ou menos assim. A pessoa tenta trazer a cabeça de volta para o lugar, joga o peito para frente, na hora que tenta ajeitar o peito, joga a cabeça para frente. A gente sabe, classicamente, se orienta que a postura ideal da cabeça é quando a orelha fica na mesma linha dos ombros. Alexandre, por que essas pessoas que apresentam a cabeça anteriorizada não conseguem se corrigir de forma adequada? Boa parte das vezes é por conta dos músculos que ligam o pescoço ao tórax. Isso está muito relacionado com os hábitos diários, como, por exemplo, o uso do celular. A pessoa apoia o celular aqui na barriga e a cabeça vai para onde? Para frente. Mas hoje eu vou te mostrar uma forma de trabalhar alguns músculos que causam, ou que estão relacionados com esse desequilíbrio, com essa dificuldade de correção, que são os músculos que ligam o pescoço ao tórax, ao peito, mais especificamente ao osso externo e às costelas. É mais ou menos isso. Os músculos daqui puxam o pescoço para frente e aí fica nesse cabo de guerra. Quando a pessoa tenta empurrar a cabeça para trás, ela puxa o peito para frente. Quando tenta baixar o peito, a cabeça vai para frente. Normalmente a cabeça anteriorizada é como se a pessoa tivesse com a cabeça à frente dos ombros, certo? E não conseguisse trazer para trás de forma eficiente. Então, para aliviar essa musculatura, você pode usar um travesseiro até onde você fique confortável, tá? Imagina que são esses músculos aqui da frente do pescoço que a gente vai precisar dar uma esticada, uma alongada. A primeira coisa é você regular a altura dessa almofada, desses travesseiros que você está usando. Na hora que você sentir que o peito começar a subir, você para aí, mantém um pouco e tenta soltar o ar. Como se tivesse alguém em cima do teu peito. Solta o ar, descendo o peito, como se fosse achatando o tórax. Na verdade, o que a gente está fazendo é, imagina que aqui está ligado ao meu pescoço. Quando eu desço o peito, eu estou esticando essa musculatura que liga o pescoço ao tórax. Desce o máximo que conseguiu, pode usar as mãos para ter como referência. E depois você vai respirar tranquilamente, sem deixar o peito subir. Quando você conseguir respirar sem deixar o peito subir, você vai começar a colocar força, empurrando a cabeça para trás. Empurra. Conta três segundos. Relaxa. Depois empurra. Conta três segundos. E relaxa. Mais uma vez empurra. Conta três segundos. E relaxa. Soltou o ar de novo. Desceu o peito. Tentou respirar sem subir. Na hora que consegui, empurrou a cabeça para trás. Relaxou. Segunda vez empurrou a cabeça para trás. E relaxou. Terceira vez empurrou a cabeça para trás. E relaxou. Você pode fazer isso todos os dias. Tenta deixar um horário fixo. Pode ser de manhã, quando acordar. Ou à noite. Ou naquele soninho depois do almoço. O que ficar mais fácil para você. Por que que eu ia falar? Perdi a linha de raciocínio. Ai, Deus do céu. Organiza, 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 organiza. Normalmente, quem sente dor... Devia começar a escrever roteiro para os vídeos. Ah, vamos lá. É muita coisa para falar. A gente fica pulando. Mas, enfim. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.